Música O direito também é uma ciência dinâmica e como tal deve sempre se aprimorar e buscar uma conexão com a realidade. Será que existe um pensamento único no mundo jurídico? Até onde vai o seu poder normativo? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Gilson Soares Lemes, que é juiz auxiliar da Corregidoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 12 anos e já passou por quatro comarcas, Monte Alegre de Minas, Ituiutaba, Betim e Belo Horizonte. Ele também é diretor da Amagens Jurídica, uma revista que traduz o pensamento e a reflexão dos magistrados mineiros. Ainda no programa, teremos a participação, a presença do quadro Pensamento Literário, no qual o nosso entrevistado fará indicações de leitura. Então, logo acabem as férias, retornaremos com o quadro Pensamento Universitário, com a participação de estudantes de faculdades de Direito. Doutor Gilson, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado. Doutor Gilson, um juiz pode pensar de forma diferente e até dar sentenças divergentes um do outro? Com certeza. O direito não é uma ciência exata e os magistrados, ao decidir as lides que são propostas, têm que buscar elementos dentro dos autos, através das provas produzidas e a aplicação da legislação pertinente. Entretanto, a interpretação da legislação e as questões ideológicas influenciam na decisão dos magistrados. Então, dessa forma, não é possível que os magistrados decidam exatamente de forma igual, às vezes até em casos semelhantes. Então, não existe um pensamento único. Não existe um pensamento único, nem mesmo entre magistrados, nem entre doutrinadores. E essas divergências são naturais dentro do campo do direito e a investigação científica é que prevalece. Nós devemos buscar sempre aprimorar, aperfeiçoar no campo jurídico, para que a gente possa decidir melhor as causas que são postas para serem analisadas pelo juiz. Isso acontece muito, doutor Gilson, quando se muda de instância também. Daí talvez uma das razões que o cidadão não compreende muito o trabalho da justiça, porque de repente há uma decisão na primeira instância, vai a uma segunda instância, tem que esperar novos prazos e muitas vezes perde-se a causa nessa segunda instância com a sentença divergente. Você acha que isso aí dificulta a compreensão e aprovação do trabalho do judiciário? A população muitas vezes não entende porque uma lide tramita na comarca, a parte sai vencedora nessa lide e depois em grau de recurso, muitas vezes a sentença do juiz de primeiro grau é reformada através da decisão do Tribunal de Justiça. E isso é perfeitamente possível porque, como nós acabamos de dizer, os pensamentos não são únicos, são diferentes e o tribunal pode, através de desembargadores mais experimentados, entender de forma diferente, julgar de forma diferente daquela que foi feita pelo juiz de primeiro grau. Ainda que a legislação seja a mesma. Ainda que a legislação seja a mesma porque a decisão vai depender da interpretação das provas que ali estão, da interpretação da legislação e a conjugação disso é que vai levar os desembargadores a uma decisão, ao acórdão que vai definir o caso. E esse acórdão, muitas das vezes, ele é divergente, ele é contrário à decisão, ele reforma, ele caça aquela decisão de primeiro grau. E esse duplo grau de jurisdição é princípio constitucional que se aplica para garantir a segurança das partes, porque nem sempre as pessoas se conformam com um julgamento único. Então, ele tem direito a que seja revisto o seu caso por juízes mais experimentados que estão compondo o Tribunal de Justiça. Então, é perfeitamente possível o entendimento diferente, a reforma ou a caçação da sentença de primeiro grau. E o que a população tem que entender é que isso é uma segurança jurídica, que se busca estudar mais o caso que está sendo analisado e a decisão possa sair mais amadurecida. Mas nem sempre a decisão do tribunal vai agradar a parte. Muitas vezes a decisão do juiz a agradou, mas a reforma é possível. Quando se busca a justiça, busca-se a verdade mais próxima daquele processo. Com quem estaria realmente esse direito? Com certeza. E o magistrado, quando julga um processo, é preciso que a população entenda que ele está julgando aquilo que foi posto para ele. Ou seja, ele está julgando as provas que ali estão, os elementos que foram trazidos aos autos dentro da legislação pertinente. Então, fatos alheios ao processo, mesmo que sejam de conhecimento das partes, mas que não integram aquele feito, não podem ser considerados ali na decisão pelo juiz. Então, muitas vezes a decisão não é compreendida porque as partes ou a população não sabem que o juiz tem que se ater àquele universo processual. Retomando o que o senhor falou logo no início, o juiz, quando ele dá uma sentença, isso é fruto de um estudo, de uma pesquisa? Ele desenvolve uma tese sobre determinado ramo de direitos também? O juiz, quando ele desenvolve a sua sentença, ele já tem em mente a legislação aplicável à espécie. E analisando a petição inicial, a contestação, as provas produzidas, a perícia, os depoimentos, ele vai então formar a sua sentença a partir daqueles elementos, tendo já como um fundo a legislação pertinente ao caso. Então, assim ele forma a sua decisão e para fundamentar melhor, ele busca sempre amparo em decisões semelhantes já proferidas por tribunais superiores. E apesar da carga processual que a gente sabe, dentro dos juízes, o magistrado tem tempo de ler, de escrever? Ele gosta de estudar, gosta de escrever? Bom dia, aqui em Minas Gerais, onde a gente atua já há 12 anos, nós temos aqui, eu sou testemunha de que os magistrados, todos eles, têm trabalhado bastante para conseguir colocar em dia as varas judiciais. O volume é muito grande, mas, ainda obstante essa demanda crescente, nós temos visto aí a grande maioria dos magistrados se aperfeiçoando com cursos de mestrado, de especialização, escrevendo artigos jurídicos, participando de palestras, de seminários, de congressos internacionais. Então, estão todos buscando aprimoramento intelectual para que possa desenvolver melhor a sua atividade jurisdicional. Muito bem, doutor Gilson. No próximo bloco, gostaria que o senhor falasse sobre essa iniciativa da qual o senhor faz parte, que é a revista A Má Jurídica e que reflete o pensamento dos magistrados mineiros. No próximo bloco, então, o senhor fala para a gente sobre essa terceira edição que foi lançada no mês passado. A gente volta em instantes. A Má Jurídica Legenda Adriana Zanotto